Fala galerinha do YouTube! E aí, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma matéria quente para vocês aí. Vocês se lembram daquela treta que teve lá, né? Nubank, Inter, Binance, né? Vocês viram lá, aqui não poderia fazer Pix, né? E nós falamos, ah, por que a Binance não cria, né? Um banco, uma forma de pagamento, algo assim. Então, o que acontece? Binance criou quase que um banco, está criando aí uma empresa onde você vai poder utilizar ali isso que foi interligado, né? De pagamentos com os cartões da Binance você vai poder fazer pagamento, vai poder utilizar a normal sem precisar mandar ali para a sua conta corrente, tá? Galera, a Binance criou aí. Olha só a notícia que boa. Binance cria empresa de pagamentos que irá conectar criptomoedas, né? Visa e Mastercard. Vai ser a conexão entre as criptos dentro da Binance, Visa e Mastercard. Bfinity busca ser um método simples para que comerciantes e provedores de serviço possam receberem criptomoedas. A Binance anunciou nesta segunda-feira, dia 7, a criação da Bfinity, uma empresa de pagamento que irá possibilitar transações de moedas fiat para criptomoedas e criar um sistema simples para que lojistas e prestadores de serviço possam aceitar cripto. O novo serviço terá suporte para mais de 50 criptomoedas e será compatível com os meios de pagamento mais tradicionais do mundo, como Visa e Mastercard. Segundo o comunicado da Binance, a Bfinity é uma empresa de tecnologia de pagamentos que conecta empresas, comerciantes e milhões de usuários ao mundo das criptomoedas e blockchain. Os comerciantes podem usar as APIs intuitivas da Bfinity para preparar seus negócios e começar a aceitar pagamentos de criptomoedas. Ao mesmo tempo, os consumidores terão acesso a serviços de compra e venda de criptos mais fáceis de usar. O site da Binance, da Bfinity, na verdade, mostra como a interface pretende ser simples e intuitiva para usuários. Olha aí, dessa forma aí, a Binance realmente vem sempre simplificando as coisas nesse mundo. Binance chega a parcerias para a Bfinity. Além disso, a Binance informa que a Bfinity tem parceria com a Paysafe e a Checkout.com. Plataformas de processamento de pagamentos. Para a companhia, o objetivo é expandir o acesso a criptomoedas globalmente e permitir que mais usuários comprem e vendam. Outro ponto destacado é que a Paysafe fornecerá a Bfinity conhecimento regulatório de pagamentos. Fiat para cripto e uma solução financeira incorporada como o aplicativo Whale Label. Em Wallets, White Label é o termo utilizado quando uma tecnologia pronta é colocada em um sistema e a única adição é a marca e o logo da empresa. Por fim, a Bfinity diz que espera crescer especificamente na América Latina com a ajuda da Paysafe, que já tem uma boa entrada na região. O que acontece? Gente, por que eu falo assim que a Binance está criando um banco? Por que? A Binance já tem ali a poupança da Binance. Você tem investimento... A Binance tem praticamente ali tudo que um banco convencional tem. E agora com essa implementação, a Binance com certeza vai ganhar mais território. A Binance vai expandir mais. E realmente uma das coisas que eu vejo que nós sempre meio que cobramos foi que a Binance tivesse ali o seu cartão para que pudéssemos usar ali diretamente da conta, sem precisar transferir ali para o nosso banco. Algo parecido ali com o que nós temos já em outras corretoras. Isso ali é muito importante de se frisar, porque outras corretoras ali já tem aí essa tecnologia. Então, se nós dentro da Binance tivermos essas tecnologias, essa tecnologia, fica muito interessante para que assim possamos evoluir. porque vocês sabem que quando jogamos ali, digamos ali, de dentro da Binance para o banco, né? Começamos com essas transações, vocês sabem que os impostos são altíssimos, né? Então, é aquele negócio. As criptomoedas foram criadas para isso, serem descentralizadas e tudo. Então, a gente tem que começar a encontrar meios, né? E a Binance, eu acho que está de olho nisso, mas não vai ser nada fácil, né? Porque a mão grande aí do sistema vai tentar frear de qualquer forma, vai tentar parar tudo isso, né? Vai tentar regulamentar, dificultar. Então, é aquele negócio. Temos que buscar alternativas para facilitar a nossa vida que não está nada fácil. E pensando nisso aí, a Binance já começa a tomar, digamos ali, algumas atitudes. E, com certeza, isso ali é muito positivo para o mercado de criptomoedas, né? Como um todo. Não simplesmente só para a Binance ou as criptomoedas que estão lá. Então, talvez, nos próximos tempos, possamos ver outras empresas seguindo o mesmo caminho. E, quem sabe, as coisas comecem a melhorar. Então, se você gostou aí dessa notícia, se você gostou dessa informação, coloca aí nos comentários, tá bom? Coloca aí a hashtag aí, Binance. O que você acha sobre isso? Mas, na verdade, é que a Binance realmente vem crescendo bastante nos últimos tempos. Deixo para você aí um forte abraço, meu amigo e minha amiga. E até o próximo vídeo.